Bom dia, bom dia amigos do canal Biking Moto Brasil, aqui é Marcos Villa, diretamente da região dos lagos, região norte do litoral do estado do Rio de Janeiro E a dica de hoje é o Alforge, comprei esse Alforge de nylon uma semana antes da viagem Tem os prós e contras, né? Mas falando só dos prós, vale a pena colocar, vale a pena, pois pode uma viagem muito demorada levar muita roupa E a dica é não pôr mais do que 2,5kg de cada lado Só coloque roupa O Alforge tem dois cintos para segurar Tem o cinto lateral E para reforçar Para terminar as vibração Eu coloquei um elástico aqui, ó E esse elástico vai por baixo Reforçando Valeu muito a pena ter colocado Então, dica aí Não coloque muito peso E evite colocar ferramentas Dia de chuva Dia de chuva Para não Não ter uma Para não correr o risco de encharcar aqui por baixo Coloque saco Saco de lixo Sacola Evita Estragar A O Alforge Com 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 Tempo bem menor de durabilidade Beleza, galera? Estou voltando agora para a cidade do Rio de Janeiro Onde vou ficar Por mais 3 dias Com um abraço Com um abraço Com um abraço